Muito bem, meus jovens, muito boa tarde para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar, o nosso aviso de sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas por utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de Química Fundamental para Engenharia Química, facultando ao seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibir a utilização dessas imagens sem expressa a atualização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer nesta gravação, por favor, me avise para que os remova na edição. Então, jovens, meus jovens, queridos jovens, hoje nós vamos falar sobre compostos inorgânicos. Claro que aqui a Química Inorgânica tem um contexto muito mais histórico do que propriamente químico, porque com o desenvolvimento da própria Química no último século e até diria mais nos últimos 200 anos, permitiu que não se enxergasse mais a Química como uma coisa puramente separada das outras disciplinas. Então, eu digo que, diferentemente, melhor dizendo, é uma coisa apartada da Química, da Física, da Biologia, mesmo porque a nossa composição corporal é, de certa forma, uma junção de compostos orgânicos e inorgânicos. Nós temos enzimas que são feitas de aminoácidos, que, de sua vez, são compostos orgânicos, mas também nós temos algumas vitaminas que são compostos que são chamados de organometálicos, ou seja, possuem metais e ametais, como é o caso da vitamina B12, não somente em nós animais, mas também no metabolismo vegetal, nós temos a clorofila, que também possui magnésio na sua composição e um composto de moléculas que ficam ligadas a ela, por isso que dá aquela cor verdinha. Ou hemoglobina, que ela é vermelhinha, justamente porque tem ferro com algumas proteínas ligadas nele. Então, meus jovens, quando a gente tratar de Química inorgânica, vejam que é um assunto muito mais... o título da aula é muito mais histórico do que propriamente científico, porque hoje nós já sabemos que existe aí uma confluência, uma interseção muito grande entre todas as áreas da ciência. Então, não se pautuem somente em achar que substâncias inorgânicas são aquelas que não são orgânicas. Nós vamos ver que isso já é um conceito furado desde o século XIX. Mas, na aula passada, nós tivemos aqui... nós falamos, né? Então, não tivemos aula na segunda, né? Mas eu já coloquei as aulas para vocês à disposição. Nós vimos sobre as soluções, como a gente faz para fazer alguns cálculos de solução, né? Como fazer... Falamos também sobre a metodologia de preparação de soluções, inclusive sobre o que fazer e o que não fazer. Também nós falamos sobre diluição de soluções. Vimos tanto a forma de calcular o soluto sólido quanto o soluto líquido. Então, existem modos diferentes de fazer a mesma coisa, dependendo do que você esteja preparando. Então, tudo isso... Obviamente que também são coisas que vocês verão no futuro, quando nós saímos aí da pandemia, são coisas que a gente vai utilizar na prática no laboratório. Então, eu acho que era muito importante mostrar isso para vocês, para que vocês tenham ideia de como que... de qual é a nossa rotina dentro do laboratório. Então, vamos aqui começar... Vamos aqui falando sobre os tais compostos inorgânicos, né? Então, contextualizando vocês, né? No que nós estamos falando sobre inorgânicos, e por isso que nós temos essa interrogação, né? Interessante mostrar que até 1828, então, nós estamos aqui no comecinho do século XIX, então, nós temos aqui já mais ou menos um período pós-Daltoniano, em relação à composição da matéria, acreditava-se que os compostos chamados de orgânicos, ou seja, aqueles que possuem carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo, eram produzidos apenas por seres vivos. Então, de onde vem o orgânico ou inorgânico? São aqueles compostos produzidos por sistemas que possuam órgãos, né? Seja animal, seja vegetal. Então, por isso que esses seres vivos, é que sintetizaram moléculas específicas, compostos químicos específicos, e somente eles poderiam produzi-lo. Um exemplo muito interessante disso, é justamente o exemplo da insulina. Então, a insulina é um hormônio que o pâncreas, ele naturalmente produz insulina no nosso organismo para que haja digestão de carboidratos. Então, quando nós temos aí uma relação de insulina e carboidratos do sangue, nós podemos ter problemas maiores ou menores decoante disso. Ou uma hiperglicemia ou uma hipoglicemia, né? Que são coisas que estão associadas a algumas síndromes metabólicas, como é o próprio caso da diabetes. E como é que antigamente o pessoal fazia para extrair insulina? Fazia justamente a criação de porcos, faziam porcos que eram criados no laboratório, com a maior higiene possível, e acabavam por extrair os pâncreas desses animais para que pudesse extrair a insulina que ela estava. Então, imagina a quantidade imensa de sacrifícios de animais para fazer isso. E essa quantidade era grande por conta da produção de insulina ser muito pequena, coisa de miligramas por litro ou menos do que isso. Isso no início do século XX. Agora, em 1962, eu acho, se não me engano, tivemos aí um bioquímico norte-americano, que eu esqueci o nome dele, que ele desvedou a estrutura química em 1962. Utilizando difração de raio-x, ele conseguiu destrinchar qual é a estrutura química da insulina. E com isso permitiu que se pudesse sintetizar em laboratório a insulina. Hoje em dia, não é mais necessário fazer sacrifícios de animais para poder extrair a insulina dos pâncreas, dos porquinhos, lá no Ceará, nos barronzinhos. Então, os barronzinhos estão lá, mortos e felizes, e a gente não precisa mais fazer isso para extrair a insulina. Então, além disso, vejam o problema que seria se nós até hoje tivéssemos que fazer isso. Então, imagina um problema de logística, um problema de pessoal treinado, de pessoas que possam fazer o sacrifício de fumando correto, que não haja problemas, inclusive, no próprio cuidado animal, porque essas coisas também influenciam na qualidade da insulina. Porque, em uma situação de estresse, você pode ter mais ou menos hormônios liberados. Então, você tem adrenalina, cortisol, e tantas outras coisas relacionadas a isso. E, hoje em dia, nós já temos insulina disponível nas farmácias de um modo muito mais seguro, porque, no máximo, a coisa mais difícil que você tem que fazer é deixá-la na geladeira, justamente para que não haja a... esqueci o nome agora... a desnaturação da proteína. porque, quando você desnatura a proteína, ou quando você deixa que a molécula perca a sua estrutura química inicial, ela deixa de fazer efeito. Então, o cuidado que você precisa ter, justamente, no condicionamento desse material. Hoje em dia, é muito mais fácil obter insulina do que antigamente, como eu falei para vocês anteriormente. Mas, naquela época, no início do século XIX, imagina em quanto tempo não passou até que o pessoal se tocasse disso, que compostos orgânicos somente eram gerados por seres vivos, sejam animais ou vegetais. Então, qual é a conclusão lógica que nós tiramos daqui? Se somente os seres vivos podem fazer compostos orgânicos, somente os seres puramente materiais, como os minerais, tinham compostos chamados de inorgânicos, ou não orgânicos, porque não tinham ali compostos, que, pelo menos teoricamente, não faziam parte da sua composição. Então, por isso que nós temos essa letra aí, de inorgânicos, representando um sufixo de negação, ou seja, não há orgânicos em inorgânicos. Então, compostos que não possuem nenhum dos elementos que constituem os orgânicos são inorgânicos. E parte dessa afirmação era causada pela teoria do vitalismo, ou seja, que a vida poderia surgir de forma espontânea quando você juntasse ali alimentos, ou coisas que pudesse favorecer a vida como um todo. E isso também já foi derrubado pelo próprio Louis Pasteur, que ele era um farmacêutico francês. e isso já foi lá para o final do século XIX, se eu não me engano. Então, quando o vitalismo começou a deixar de ser, de fato, matéria científica, foi justamente nesse comecinho aqui do século XIX. Mas, o que é que há de tão importante e por que eu frisei essa data em 1828? Porque, vocês estão vendo este caboclo aqui, no direito dos dados, chamado Friedrich Hüller. Eu acho que é assim que se fala. Então, Hüller, ele era um caboclo, ele era um químico, acho que se não me engano. Bom, tem uns detalhes biográficos que eu agora não lembro, mas deixa para lá. Ele era alemão, ele era estudante de doutorado, acho que era na Universidade de Leipzig, se eu não me engano. E, ele estava estudando, justamente nesse período, a pirólise de um sal chamado cianato de amônio. Então, está aqui, está aqui a carinha dele, esse aqui é o cianato de amônio. Então, nós vamos ver ao longo das aulas, também nós vamos falar de nomenclatura, mas vamos dizer que esse seja o cianato de amônio. Então, em 1828, ele estudava a pirólise do cianato de amônio. Pirólise o que é? É quando você tem uma reação química que ela é conduzida por aquecimento. Então, por isso que nós temos pirós, significa chama, lisa e quebra. Então, pirólise seria a quebra de um composto químico a partir do aquecimento. Então, ele estudava, ele era aluno de doutorado de um químico, um químico sueco chamado Jacob Berzelius. E o que ele observou? Ele observou que, quando ele fez a pirólise do cianato de amônio, percebeu que formou um composto chamado ureia. E porque a ureia tem um cheiro característico, ele achou muito esquisito aquele negócio. Então, imagina, se naquela época tínhamos a teoria do vitalismo, de que somente compostos orgânicos exagerados por seres vivos, inorgânicos, só existiam para seres que não são vivos, ou seja, seres puramente materiais, isso daqui deu um nó nos miolos do caboclo. Então, a grande contradição foi como é que pode um composto teoricamente inorgânico, como o cianato de amônio, por uma simples reação de pirólise, por um simples aquecimento, você consegue formar um composto orgânico. Então, essa foi a grande dor de cabeça. Na verdade, não dor de cabeça, mas um resultado surpreendente para todos os químicos da época. Então, nós tivemos aqui o final, o início, como dizem os amigos meus, o início do final da teoria do vitalismo, em que deu praticamente o golpe fatal com o Lavoisier. Então, ou perdão, Lavoisier não, é com o Louis Pasteur, certo? Então, o que nós temos aqui é que, pela manipulação química de compostos inorgânicos, podemos ter compostos orgânicos e se veste. E, à época, tem uma citação interessante do Berzelius, que é este distinto senhor, aqui no lado direito desse slide, que ele dizia o seguinte, ele escreveu em carta para os colegas químicos deles da época, e disse assim, de certo modo, não posso mais apoiar minha água química. Eu preciso reconhecer que posso sintetizar ureia, lembrando, ureia é um composto orgânico, sem utilizar os rins de qualquer animal, seja homem, seja cão. Não é o que ele quer dizer com isso. Eu posso simplesmente sintetizar um composto orgânico a partir de compostos inorgânicos. E, de certa maneira, é o que ocorre hoje em dia. Existem, e vocês vão ver isso lá na química orgânica, você pode partir, você tem a reação, reagentes e produtos, como nós já vimos aqui. Sendo que, entre reagentes e produtos, nós temos um meinho ali, que é o meio das reações e dos produtos intermediários. Nós já sabemos que o que interessa para nós é reagentes e produtos, mas também interessa a parte média que fica entre reagentes e produtos. E é justamente aqui que nós temos as interseções da química com as outras áreas do conhecimento, não somente química, certo? E foi assim que se derrubou a teoria do vitalismo. Então, aos pouquinhos, a teoria do vitalismo foi derrubada, depois houve o experimento de Lavoisier em relação a isso. E aí, o que nós tivemos era que, a partir daí, poderíamos obter compostos orgânicos, os inorgânicos, e se veste. Uma coisa que é possível dentro da área da química orgânica, chamada de síntese orgânica. e a coisa é tão doida de um jeito que já no Egito Antigo, há muito, muito, muito tempo atrás, já se falava do vitalismo. Então, naquela época, por conta até mesmo da sociedade egípcia da época, pela mistura, pela visão do farol como sendo um deus encarnado, nós teríamos, inclusive, esse tipo de pensamento. Então, já há mais de 4 mil anos, já se falava disso. Então, para você ver como os problemas da humanidade são os mesmos há muito tempo. então, eu achei interessante colocar isso para vocês. E essa era a química inorgânica de antigamente. E como é que está, como está separada hoje a química inorgânica? Então, como eu falei no início da aula, o conceito de química inorgânica, ela é referente atualmente aos compostos que não possuem carbono em sua estrutura. mais ou menos, como diria eu, mais ou menos, porque você tem dentro da química inorgânica, você tem compostos também que são, que possuem carbono, mas é um carbono chamado de inorgânico, ou seja, é um carbono que não pertence à classe de química orgânica que eu falei para vocês anteriormente. Então, é um negócio confuso mesmo, mas, de qualquer maneira, a química inorgânica tem um foco muito claro dentro da química e que a gente vai descrever agora. Então, nós temos a química inorgânica descritiva que, como o nome sugere, ela nos traz a descrição e a classificação dos compostos químicos, ou seja, dos elementos, dos compostos que ali se derivam, em função das suas propriedades. nós já vimos um pouquinho dessa química inorgânica na metade do semestre passado, quando nós falamos dos elementos da tabela periódica. Então, como sabemos das propriedades periódicas, das valências e de tudo mais, vem da química inorgânica. E daí, nós temos também dentro da química inorgânica descritiva os chamados compostos de coordenação, que são compostos em que nós temos interação de moléculas, ou seja, compostos não inorgânicos com metais, são compostos orgânicos que eles se coordenam entre si. Por isso que nós temos esse nome de coordenação, que isso faz uma ligação do tipo coordenada. E também nós temos uma ampliação do conceito dos compostos de coordenação que são chamados os compostos organometálicos, ou seja, compostos de uma forma muito mais ampla, nós temos aí compostos orgânicos inorgânicos interagindo entre si. Nós temos também a química inorgânica teórica. Ora, a química inorgânica descritiva, como nos já sugere, descreve o que podemos ter em relação aos compostos e elementos que existem na natureza. Então, isso implica dizer que existe uma parte experimental, quer dizer, eu faço experimentos e dos resultados obtidos, nós temos algumas conclusões e a partir daí nós fazemos nossa base de conhecimento a partir dos resultados obtidos. Já na química inorgânica teórica, nós temos em parte a aplicação ou da chamada mecânica quântica, que é um ramo da química e da física que estuda o comportamento das moléculas microscopicamente, porque nós temos aí os elétrons, lembra lá dos elétrons, então nós temos elétrons orbitais, nós estudamos orbitais de forma individual e a pergunta que a quântica faz é, como é que é então esses orbitais em uma molécula? Então, é justamente o que traz a química inorgânica teórica com base na mecânica quântica. Então, quando nós aplicamos a mecânica quântica dentro da química, nós temos aí uma determinação, nós temos a determinação de algumas propriedades moleculares que não seriam facilmente obtidas no laboratório. Então, nós temos algumas subdivisões dessa química teórica, da inorgânica teórica que seria simetria molecular. Então, aqui a simetria molecular nada mais é do que a junção de um ramo da matemática chamado teoria dos grupos aplicado a moléculas. Então, o que é teoria de grupo? Teoria dos grupos, né? Existem formas geométricas das moléculas e essas formas geométricas elas respeitam um tipo de configuração matemática. Então, é isso que nos traz a teoria dos grupos. Então, se tiver, por exemplo, um hexágono, ele possui uma série de passos para descrever essa molécula que nós chamamos de operações. Então, ele tem um plano de simetria, ele gira em torno de eixo, quantos eixos ele possui e assim por diante. Então, quando nós temos um conjunto de operações que determina um grupo, ou seja, um grupo pontual, ou seja, especificamente um tipo de geometria, nós dizemos isso que é uma simetria. Então, a molécula se é chamada de simétrica. Nós temos também, dentro da química inorgânica teórica, a química computacional, que já é uma coisa mais ampliada que sempre dizer como podemos obter certas propriedades utilizando os métodos computacionais. Imagine que ali nos anos 30, nos anos 40, a única ideia de computador que nós tínhamos era justamente o ENIAC, mas que foi colocado depois, logo depois dos anos 40, já no final da Segunda Guerra Mundial e ele fazia cálculos das quatro operações. Então, imagine quando se trata de mecânica quântica, você tem matrizes de derivadas, você tem Jacobiano, então você tem ali uma matemática bem pesada. Então, hoje em dia, com os computadores cada vez mais rápidos e cada vez mais acessíveis, pelo menos teoricamente, hoje em dia é possível com o seu computador independentemente se ele é um Intel, se ele é AMD, se ele roda um Windows, Linux, ou você está rodando, você tem o seu Mac, seu Macbook rodando o seu processador próprio da Apple, você consegue facilmente baixar programas de química computacional e fazer modelagem. Eu já mostrei isso para vocês, inclusive eu indiquei uma aula de Fundamental 2 para química que estou dando esse semestre, mostrando os programas que são disponíveis hoje em dia para fazer esse tipo de cálculo. E a química computacional serve para que então? Primeiro, para que a gente possa ter uma forma de enxergar essas moléculas. nós vimos que as moléculas possuem ligação, nós vimos que tem raio atômico, raio molecular, nós vimos que existe informação e ligações, mas falando de vocês sabem melhor do que eu, falando disso, ficaria muito abstrato. Então, qual seria a melhor forma de visualizar isso? Utilizando modelos computacionais. a gente consegue perceber que o carbono faz quatro ligações, que o nitrogênio faz três, que o carbono também faz quatro ligações e outras coisas mais. E também nós temos um outro ramo da parte não somente da mecânica quântica, que envolve os cálculos chamados abinício, então, o DFT e o CIM são chamados de abinício, que é uma palavra em latim que significa do início do começo, que estão ligados com a mecânica quântica. Então, são os métodos de DFT e os métodos semiempíricos. Qual a diferença entre os dois? Os dois têm uma diferença de simplificação de modelo. Então, DFT, vamos supor um cálculo de uma molécula simples que possa demorar dez minutos, o cálculo de semiempírico demora alguns segundos. Mas por que o semiempírico então é tão rápido? Porque existem algumas simplificações do modelo de mecânica quântica que permite essa aceleração. Então, normalmente, o semiempírico tem um foco e o DFT possui outro. E se, imagine que agora você queira observar como a molécula vai se comportar frente, por exemplo, a membrana celular. Você pode simular isso. Você pode utilizar a mecânica molecular. E dentro da mecânica molecular, você pode utilizar outros métodos, como é o método de Monte Carlo, que é um método estatístico, que é um método que fala que devido às interações entre as moléculas, você chega em uma região de menor energia. Ou você tem o chamado doc molecular, que é uma aplicação biológica para as ciências biológicas da dinâmica molecular. Então, você tem lá uma enzima e tem lá um composto. Então, você joga esse composto dentro do ambiente computacional e aí você vai verificando como é que a molécula vai estar tirando nessa enzima. Então, quando ela chegar no nível de energia mais baixo, ele vai estar lá ligado em alguma coisa dentro dessa molécula. Então, você acaba por analisar e tem aí alguns resultados interessantes. Então, tem muito mais a falar sobre a química na rândola teórica, mas acredito que isso é interessante. E também, dentro da química inorgânica, nós temos o que nós chamamos de caracterização química. O que seria isso? Então, a caracterização química serve para que a gente possa saber o com que nós estamos lidando. Vocês verão lá na química analítica, uma coisa chamada de química analítica qualitativa, porque a partir de certas reações químicas, você pode identificar qual o composto em questão. Então, por exemplo, você tem lá um composto que provavelmente tenha cloreto. Então, como é que você sabe que tem cloreto se alimenta na amostra? Então, você pinga a coisinha de nitrato de prata, aí você percebe que forma precipitado no fundo. Então, precipitado de cor branca é justamente a característica da presença de cloreto. Então, o que nós estamos fazendo é caracterizando ou dizendo o que é aquele precipitado no fundo do tubo de ensaio. Nós podemos fazer isso para os compostos inorgânicos, obviamente, e também para os orgânicos. E aí, nós utilizamos diversas ferramentas. Então, desde ferramentas espectroscópicas, ou seja, aquelas que interagem, da interação da luz com a matéria. Então, nós temos espectroscopia OV-Vis, Raman, infravermelho, espectroscopia Mosbauer e também nós temos aqui métodos que envolvem carga elétrica. Podemos ter métodos eletroquímicos, potenciometria, voltametria, condutimetria e assim por diante. Portanto, aqui em termos gerais é como odiarnamente a química inorgânica está dividida. Certo? Mas agora vamos pensar nos compostos inorgânicos mais simples. Então, como a gente pode perceber, existe uma combinação muito grande entre os elementos entre si que pode formar uma quantidade chamada infinita. Na verdade, seria melhor dizer indeterminada, mas tudo bem. Então, dos infinitos compostos inorgânicos existentes, a gente pode destacar quais? Nós temos quatro pelo menos. Nós temos os ácidos, que são substâncias que liberam em meio acoso por um processo chamado de ionização prótons em solução. Então, o que é a ionização? Significa dizer formação de íons. Então, você tem um composto molecular como é o caso do ácido clorídrico. Quando a gente dissolve uma coisinha de HCl em água que formam dois íons. Íons H+, dos prótons e íons Cl- do clorídrico. Então, esses íons não existiam na molécula de HCl, começam a existir quando nós diluímos esse ácido em solução. Lembrando que o conceito de ácido base aqui ele é conceito de Arrhenius. Nós vamos ver, contratarmos de equilíbrio de ácido base, nós vamos ver que a definição de Arrhenius é extremamente limitada, mas, voltando. Então, o que é um ácido segundo Arrhenius são substâncias que liberam em meio acoso por ionização prótons. Então, o próton para nós aqui é justamente o H+. Então, se um ácido é quando libera um próton em solução aquosa, o que seria então uma base? Uma base seria uma substância que libera em meio acoso por dissociação o que nós chamamos de íon hidróxido ou hidroxila. Então, se a ionização ocorre quando os íons ainda não existem, portanto, eles ocorrem em substâncias moleculares, quando nós chamamos de dissociação, significa que os íons já existem. Então, isso implica dizer que a substância em questão é a substância iônica, como é o caso do hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é um sólido, mas ao dissolver em solução, em solução aquosa, o que nós temos é a formação de íons em A+, com OH-. Mas, essa substância já possui íons na sua estrutura cristalina, porque nós temos um cátion em A+, um H- na estrutura cristalina do NaOH e nós já sabemos que por apresentar metal com não metal é um composto que ele é iônico. É um composto iônico. Então, ácidos e bases têm essa diferença marcante. Ácido por ser, por possuir um próton em solução e a base por possuir um hidróxido ou hidroxila, então, esse daqui é o hidróxido ou hidroxila em solução e também nós temos um outro par de compostos que são os sais que é um produto gerado de uma reação, não de uma reação química, um produto de uma reação reação química. Então, o sal ele é produto de uma reação química entre um ácido e uma base. Então, vamos pegar o exemplo anterior. Então, nós temos ácido clorídrico com hidróxido de sódio e uma reação ácido-base, que é justamente a presença de ácido e base como reagentes, forma-se o clorídrico de sódio e água. Essa reação é chamada de salificação ou reação de normalização, porque nós temos aqui um ácido e uma base fortes. e finalmente nós temos os óxidos. Então, quais são os óxidos? São substâncias que possuem em sua estrutura a presença do íon óxido, O2-. Por exemplo, é o caso do óxido de magnésio. Então, esse aqui é o óxido de magnésio. O óxido de magnésio está presente no leite de magnésio, porque nós temos uma questão da formação do hidróxido de magnésio que, apesar de ser uma substância insolúvel, ele vai estar em suspensão. Então, a fórmula do leite de magnésio tem o óxido de magnésio dissolvido em água e, como ele é insolúvel, apenas uma fração desse óxido de magnésio forma o hidróxido de magnésio que dá as propriedades antiácidas do leite de magnésio. Bom, Joves, eu não tinha colocado aqui uma coisa para dúvidas, mas, eu gostaria aqui de abrir para vocês o seguinte, até aqui, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de falar, por favor, fique à vontade. bem até aqui, Muito bem. Vocês já sabem, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem questionar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade, tá? Eles sabem que com a gente sempre é tete a tete, não tem frescura, qualquer coisa, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Muito bem, então vamos, falado aqui a classificação, o que são cada substância inorgânica, vamos agora para a classificação de alguns deles. Então, nós temos, dentro dos ácidos, nós temos dois tipos de ácidos, nós temos os chamados hidrácidos, que são ácidos que possuem apenas hidrogênio na sua composição, como é o caso do ácido clorídrico, e os chamados oxiácidos, que são ácidos que possuem hidrogênio e oxigênio na sua composição, como é o caso do ácido acético. O que é importante aqui verificar, né? Vocês estão vendo aí algumas estruturas, estruturas do ácido clorídrico, né? Então, aqui o cloro é esse verdinho, acho que o contraste está ruim, mais, deixa eu mudar aqui de cor, então, nós temos aqui, nós temos aqui o cloro e aqui o hidrogênio que está balançando para lá e para cá, tá? Então, o que significa dizer tudo isso aqui, né? Observe aqui do lado esquerdo, né? Nós temos aqui um mapa eletrostático, então, o que significa dizer o mapa eletrostático? Significa dizer que nós temos a molécula de ácido clorídrico, então, nós temos o cloro e o hidrogênio, nós sabemos que o cloro é uma substância, é um elemento, melhor dizendo, mas ela é negativa que o hidrogênio, forma-se um dipolo dentro da molécula, então, a molécula é polar. A gente consegue fazer isso de uma forma qualitativa, mas aqui no computacional pode nos ajudar e a gente consegue verificar como que os elétrons vão estar deslocados na molécula. Então, vocês podem perceber, nós temos aqui uma região com alta essa cor mais vermelha e aqui do lado uma cor mais azul. Então, isso significa dizer dentro da escala, né? Então, isso aqui é a escala, essa aqui é a escala de carga elétrica. Então, quanto mais vermelha for a escala, eu tenho uma maior densidade eletrônica na região da molécula. Quanto menos vermelha ou mais azulada for a escala, isso aqui quer dizer que eu estou na região com menos densidade eletrônica, né? Então, observe aqui no lado esquerdo do HCl, nós temos aqui uma maior densidade, deixa eu escrever isso aqui direito, nós temos uma maior densidade eletrônica. e aqui no lado direito nós temos uma menor intensidade eletrônica. Então, isso de fato é esperado porque como a eletronegatividade do cloro é maior do que a eletronegatividade do hidrogênio, então nós temos o que? Sobre o HCl, nós temos o cloro com carga parcial negativa e o hidrogênio com carga parcial positiva. Então, o que significa dizer? Nós temos que o dipolo é formado pela diferença de eletronegatividade e a gente consegue quantificar isso aqui nessa superfície. Então, pronto. Então, nós temos uma coisa importante que é como a densidade eletrônica vai se espraiar na molécula e também uma outra coisa que ocorre. Quando nós vimos o HCl em meio aquoso forma H mais e Cl menos. Por que que isso é formado? Porque como o cloro está puxando para si os elétrons, esse par de elétrons entre o hidrogênio e o cloro, que a gente já viu que cada traço representa um par eletrônico, o cloro vai puxar para si esse par de elétrons e aí forma o que? H mais com Cl menos em solução. E isso também a gente consegue enxergar aqui no lado direito da molécula, aliás, do lado direito aqui do slide, como vocês podem ver aqui. Então, vocês estão vendo que existe aí uma vibração entre o hidrogênio e o cloro. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que se a gente imaginar um sistema massa-mola, então, o cloro sendo mais pesado do hidrogênio mais leve, existe uma mola ligando esses dois blocos, a gente percebe que a ligação hidrogênio-cloro ela é muito, digamos assim, muito mole, no sentido de dizer que existe uma vibração muito grande, então, apesar do cloro não se mover muito, o hidrogênio se move mais. Junto com a própria tendência do cloro em puxar elétrons para si, o hidrogênio pode sair mais facilmente. E por conta disso, nós temos o quê? Além do hidrogênio se mover muito por conta do seu raio atômico pequeno e com a tendência do cloro em puxar esses pais de elétrons, muito facilmente o ácido clorítico irá se ionizar. Então, nós vemos aqui a... nós vemos aqui, né? É uma... Vocês podem perceber que é uma paixão incontrolável, né? Então, vocês podem perceber que a química computacional pode nos ajudar muito a entender aqueles processos que aparentemente são tão abstratos, né? Então, está aí uma explicação muito boa porque da ionização dos ácidos, né? A gente pode também aqui, uma análise na cisnose com HCL e podemos fazer também a mesma coisa para o ácido acético, né? Diferentemente do ácido clorídrico em que nós tínhamos uma alta densidade eletrônica sobre o cloro, aqui a densidade eletrônica de fato só vai ocorrer sobre o oxigênio da carbonila, né? Então, nós temos aqui a carbonila carbonila é justamente o grupo C dupla O que corresponde a essa região aqui, ó. Então, essa aqui é a carbonila e nós temos uma densidade eletrônica alta sobre o oxigênio da carbonila. Então, a densidade eletrônica ela vai estar justamente nessa região. E a gente percebe que quando nós estamos perto da da região de ionização do ácido acético só lembrando só mostrando aliás a ionização do ácido acético é dessa forma então forma-se o íon acetato e o H⁺ de solução nós temos aqui uma baixa densidade eletrônica. então o que significa dizer isso? Significa dizer que o ácido carboxílico que é o conjunto do C dupla O com OH então nós temos aqui o ácido carboxílico ou seja C dupla O OH que é o conjunto entre C dupla O com OH o ácido carboxílico ele não permite que haja uma estabilização da densidade eletrônica então essa densidade eletrônica ela fica sobre os oxigênios e os oxigênios eles acabam se tornando muito instáveis então com a tendência é que o hidrogênio saia pouco da molécula e como é que a gente consegue perceber isso? Justamente porque a força ácida do ácido acético é muito menor do que a maioria dos ácidos ainda que a gente consiga enxergar uma variação do hidrogênio uma movimentação do hidrogênio em termos de saída de ionização ainda assim a molécula ela é um ácido fraco certo? Então se dizia que nós temos uma baixa concentração de íons H+, caracteriza a sua acidez em solução então essa é a classificação que nós temos para hidrácidos e oxiácidos e quando nós temos em relação a quantidade de hidrogênios ionizáveis ou seja a quantidade de hidrogênios que podem estar em solução nós temos os ácidos chamados de monopróticos ou seja aqueles que tem um próton ionizável no caso do HCL e nós temos também os chamados polipróticos que são os ácidos que possuem mais de um hidrogênio ionizado como é o caso do sulfeto de hidrogênio então relembrando as aulas que nós tivemos sobre reações químicas como vocês podem perceber nós temos aqui a ionização total do sulfeto de hidrogênio formando íons H+, e esse S2- que é o íon sulfeto então como é que passa como é que se passa entre as etapas de equilíbrio de reação de ordizante então nós temos o sulfeto de hidrogênio que é o gás então aqui ele fica como sulfeto de hidrogênio na presença da água ele vai ser solubilizado então forma opa não é gás ainda então você tem o sulfeto de hidrogênio e aí o sulfeto de hidrogênio ele tem dois hidrogênios ionizáveis qual o primeiro deles H+, que forma HS- acoso então essa é a primeira ionização então essa é a primeira e a segunda ionização HS- acoso vai formar o que? H+, acoso mais S2- acoso então a segunda ionização é essa daqui e o que nós vemos de fato quando nós temos a a dissociação total a ionização total do sulfeto de hidrogênio é que nós não temos a princípio deixa eu mudar de cor aqui para não confundir nós não temos a princípio a presença deste cabra aqui deste intermediário que é o intermediário que vai formar o segundo hidrogênio ionizável então quando nós temos a chamada reação líquida quando nós somamos as etapas sobra somente essa etapa aqui H2S formando dois íons H+, com um ânion sulfeto porque o sulfeto que é ionizado o HS- que é ionizado para formar H+, ele foi consumido a partir do sulfeto de hidrogênio que por sua vez era o ácido sulfídico em solução e aí quando a gente soma as equações nós somamos os prótons em solução e por isso que nós temos no final H2S formando dois H+, com mais S2- certo? Então é isso que a gente consegue ter para os ácidos e para as bases nós temos aí uma classificação semelhante em que temos bases fortes e bases fracas então quais são as bases fortes? são aquelas que se dissociam por completo em solução aquosa como é o caso do hidróxido de sódio na presença da água nós formamos íons em A+, e íons OH- quando nós temos ácidos fracos nós temos uma dissociação parcial ou seja somente uma parte dos hidróxidos da molécula será formada então uma base fraca por exemplo é o hidróxido de amônio então o hidróxido de amônio ele é formado a partir do vapor de amônio e aí nós temos a formação desse cara aqui hidróxido de amônio formando NH4+, com OH- aquoso então boa parte desses compostos tanto ácidos como bases eles tem a ver com a sua solubilidade ou seja se é um ácido forte ou uma base forte ele fica completamente ele é completamente solúvel em água enquanto que os compostos inorgânicos perdão os compostos os ácidos ou bases fracas elas são pouco solúveis ou até mesmo insolúveis em água isso também se caracteriza para os sais quando nós temos o cátion e o ânion de uma base de um ácido e nós temos em se tratando também de solubilidade nós temos algumas regras então por exemplo se nós tivermos compostos iônicos solúveis contendo os seguintes íons então quais são esses íons aqui em questão nós temos o hidrato aqui é o acetato aqui é o cloreto aqui é o prometo e aqui é o sulfato qualquer composto que possua esses ânions na sua composição exceto esses que estão aqui listados são todos solúveis então por exemplo nitrato nitrato ele vem do ácido nítrico que o ácido nítrico é solúvel ele dissolve em água e é um ácido forte o acetato nós acabamos de ver que vem do ácido acético também ele é solúvel em água quando agora temos por exemplo iodeto de prata e o dedo de prata ele vai se precipitar frente ao iodo então nós vamos ver daqui a pouquinho esse tipo de precipitação sendo formada então se nós tivermos o cátions né interagindo com esses tipos de ânions nós temos aí alguns compostos solúveis e os insolúveis né aí tem a ver também com os outros ânions então nós temos aqui o sulfeto que nós já falamos aqui é o carbonato aqui é o sulfato não né gente aqui é o fosfato e aqui são os esse aqui é o hidróxido então boa parte dos sulfetos carbonatos fosfatos e hidróxidos são insolúveis e aqui estão as exceções né portanto vamos aqui ver vamos aqui ver um vídeo tratando como é que seria a formação de um precipitado então nós temos aqui dois compostos que são muito solúveis como é o nitrato de chumbo esse aqui é o nitrato de chumbo e esse daqui é o iodeto de potássio e aí forma-se o iodeto de errou o iodeto de chumbo e aqui nós temos o nitrato de potássio então olha só isso daqui deixa eu copiar aqui do vídeo só que fechar a tela para mostrar direitinho aqui para vocês a propaganda a propaganda deixa eu deixa eu arragar a página de chumbo Vamos lá. Desculpa aí pela lerdeza. O computer, mas o bichinho não está fazendo o trabalho dele. Então vamos lá. O bichinho não está fazendo o bichinho, mas o bichinho não está fazendo o bichinho. Ele é pouco solúvel em água. Então vocês podem perceber que as partículas são muito pequenininhas, ao mesmo tempo muito pesadas, e elas se espalham na solução de uma forma muito bonita. Então, esse tipo de reação, uma reação super simples que demonstra que compostos insolúveis podem se tornar solúveis e vice-versa, como é o caso aí do nitrato de chumbo, que não tem exceção para a solubilidade. E aí a gente pode tornar o chumbo insolúvel na presença do iodeto. Então, qual seria uma aplicação importante para esse tipo de reação? Seria justamente para uma reação, para a quantificação de metais pesados. É um ramo da química que é a gravimetria. Então você consegue, com esse tipo de reação, determinar a concentração de chumbo no andar da amostra. E o chumbo a gente já sabe que é o chamado de metal pesado. Então, com esse tipo de reações e pelo estudo das propriedades químicas em solução, a gente consegue fazer bastante coisa. Mais uma vez, falando aí de química analítica, vocês terão a química quantitativa que mostrará como essas reações podem ser utilizadas para quantificar esses elementos em solução. Então, nós vimos uma parte qualitativa de identificar o que é. Agora, sabendo o que é, a parte quantitativa diz para a gente, ó, existe tantos gramas por litro desse composto aqui. Então, quando a gente estuda bem, quando a gente conhece bem as propriedades químicas e físicas da substância, a gente consegue estabelecer aplicações bem interessantes. Gravimetria é uma delas, mas também temos outros tipos de aplicações bem interessantes, certo? Muito bem, meus jovens, até aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar. Por favor, fiquem à vontade. Tudo bem até aqui? Beleza, gente. Então, mais uma vez, caso vocês estejam aí com alguma coisa que vocês não estiverem entendendo, por favor, né, podem me interromper, tá? Continuando. Nós falamos sobre a força ácida ou a força básica de um composto, né? Então, a força de um ácido e uma base tem a ver com a sua capacidade em se ionizar ou se dissociar em solução. Se pelo menos 50% da concentração do ácido de base formar, respectivamente, próton, se ácido, base, hidróxido, se for base, nós temos em solução, dizemos que esse ácido pode ser forte ou pode ser fraco. Então, vamos supor aqui o ácido clorídrico, né? Então, o ácido clorídrico, em solução, ele forma íons H⁺ e íons Cl⁻. Então, como saber esse percentual? A gente utiliza o que nós chamamos de grau de ionização. Se a concentração de H⁺ em solução em relação à sua concentração de ácido for acima de 50%, aí a gente considera que o ácido, questão ou a base, se for hidróxido com a solução de hidróxido de sódio, por exemplo, temos aí o grau de, nós temos a força ácida ou básica do composto. Então, na esticometria das reações químicas, nós vimos, né? Então, pela reação como ela está balanceada, Então, nós temos aqui um mol de HCl formando um mol de H⁺ com um mol de C⁺. Então, necessariamente, um mol de cada um, teta-reação, vai ser formado durante a ionização. Então, já se tem esse cálculo já há algum tempo, o cálculo do grau de ionização do HCl, ele é quase 100%. E aí a gente considera que ele está completamente ionizado, logo, ele é um ácido forte. Mas não é o caso, por exemplo, do ácido acético. O ácido acético, ele tem um grau de ionização menor que 1%. Agora, por que isso acontece? Então, como eu falei para vocês, a força ácida, ela vai depender da capacidade da molécula em liberar H⁺, no caso dos ácidos, ou das bases da capacidade de liberar o H⁻. Então, o que acontece? A água possui um par de elétrons ligante, tem dois par de elétrons ligantes, e aí o que acontece? Não pensem que as reações químicas, elas ocorrem de forma paradinha, como se fosse quase que um aperto de mão. Na verdade, não. É uma coisa extremamente caótica. Então, vai ter um momento em que as moléculas colidem entre si, e aí vai ter o quê? Na colisão entre as moléculas, o par de elétrons da água atinge o próton, o hidrogênio que está no ácido, e o oxigênio que tem maior negatividade vai capturar o par de elétrons da ligação, ele forma o íon acetato. Então, nós temos aqui o chamado ácido acético, e aqui nós temos o acetato. Porém, o que nós temos, afinal, nesse sistema? O que nós temos aqui é H₃O⁺, então, eu errei aqui, então, forma H₃O⁺, que é uma outra característica, de outra forma, se mostrar o próton. Então, o que acontece? A carga elétrica vai ficar passeando entre essas duas ligações. Então, o que acontece? Esse par de elétrons acaba passeando em C dupla O, porque são justamente as regiões nas quais nós temos os elétrons. Nós temos aqui os elétrons da ligação que fica disponível. Então, para a molécula, nós temos o seguinte, é muito mais difícil reter a densidade eletrônica nessa região, porque ela não consegue escoar esses par de elétrons, do que simplesmente ter a molécula inicial, que é o caso do ácido acético. Então, qual é a preferência da molécula? Seria o quê? Seria justamente ela voltar com o próton para si e ela consegue se estabilizar muito melhor, porque os elétrons que estão em excesso dentro da carbonila, elas vão ficar divididas com o hidrogênio, que, por sua vez, é um composto muito mais estável do ponto de vista eletrônico do que o próprio acetato. Daí, nós temos que o ácido acético, ele se ioniza pouco, porque ele prefere, eletronicamente falando, estar numa condição molecular do que numa condição ionizada. Então, aqui é a molécula molecular e aqui é o ionizado. quando nós temos esse tipo de comportamento, ele é mais um problema de onde os elétrons vão estar localizados. Falamos aqui de ácidos, falamos aqui de bases e agora vamos falar dos sais. Então, os sais, eles são formados a partir de reações com ácidos e bases e aqui nós temos uma outra classificação que tem a ver com o tipo de sal que é formado. Então, nós temos sais neutros que são formados a partir de ácidos e bases fortes, como é o caso do cloreto de sódio. Então, o sódio vem da base e o ânion vem do ácido. Por isso que nós temos ácido clorídrico com hidróxido de sódio formando em ACl. Por que é um sal neutro? Porque são feitos de... Porque é um sal feito de um ácido forte com uma base forte. E quando nós temos sais básicos, tem que dizer que é formado a partir de um ácido fraco com uma base forte, como é o caso do acetato de sódio. Então, lembra lá do ácido acético, vem justamente o ácido acético reagindo com hidróxido de sódio formando acetato de sódio, que é esse caboclo aqui, mais água. E quando nós temos sais ácidos, quando são formados por um ácido forte e uma base fraca, como é o caso do cloreto de amônio. Então, o cloreto de amônio é surgido a partir do hidróxido de amônio com o ácido clorídrico e forma cloreto de amônio e água. Certo? Mais na frente, quando nós tratarmos de equilíbrio ácido base, nós vamos ver as razões químicas por que nós consideramos sais neutros básicos e ácidos dessa maneira. por uma coisa chamada de hidrólise salina. Então, eu já havia falado para vocês pela classificação dos sais que tem os sais solúveis e insolúveis, né? Então, a solubilidade também está relacionada à quantidade de produtos formados em termos de dissociação. então, se eu tenho um sal solúvel, significa dizer que o grau de dissociação desse sal é maior do que 50%, como é o caso do cloreto de sódio. Então, o cloreto de sódio, ele é um eletrólito forte, né? Ou seja, é um sal muito solúvel, portanto, ele tem seus íons dissolvidos completamente disponíveis em água. Não é o caso do cloreto de prata, que ele é um sal insolúvel. Então, o cloreto de prata, ele entra em uma coisa chamada de equilíbrio, né? Então, ele não fica totalmente dissociado em solução, ele fica na sua maior parte formada como um sal ou como um precipitado. também nós temos uma caracterização dos óxidos que tem a ver com o elemento que se liga com o ânion em questão, ou o ânion óxido. Então, nós temos três tipos de óxido. Quando nós temos um óxido com metal alcalino ou alcalino terroso, nós temos um óxido básico. Ou seja, por que um óxido básico? Porque quando a gente dissolve em água, forma, olha só, forma a base. Então, nós temos o óxido de sódio na presença de água formando hidróxido de sódio. Nós temos também o inverso. O que é um óxido ácido? São aqueles óxidos que são formados por elementos não metálicos que, dissolvidos em água, formam ácidos, como é o caso do ácido sulfúrico. Então, nós temos aqui o trióxido de enxofre na presença de água, que ele é um gás, então a gente dissolve, isso é um dos métodos industriais, inclusive, para a fabricação de ácido sulfúrico. Então, o SO3, ele é borbulhado, injetado dentro de uma caldeira com água e aí, ao final, nós temos a formação de ácido sulfúrico. E aí, nós temos também aquele óxido que pode ter comportamento tanto de ácido como também de base, como é o caso dos óxidos chamados de anfóteros, quando são, geralmente, formados por metais de transição. Por exemplo, nós temos o óxido de zinco, na presença do ácido, ele se comporta como um óxido básico, porque forma cloreto de zinco e água, que nada mais é do que a reação ácido-base tradicional, porque nós temos aqui um cátion do zinco e o ânion cloreto que vem do ácido clorídrico. Então, aqui, o óxido de zinco, o óxido de zinco, desculpe, frente ao ácido clorídrico, ele tem um comportamento de base. Mas, o óxido de zinco, também, na presença de uma base forte, como é o caso do hidróxido de sódio, ele se comporta como um ácido, porque ele consegue formar também um composto iônico. Então, como vocês podem perceber, as reações entre esses compostos são as mais variáveis possíveis, as mais variadas possíveis, melhor dizendo. Então, é importante que vocês tenham em mente que os compostos inorgânicos básicos são quatro, sais, ácidos, bases e óxidos. E tudo isso vai ser base para que vocês possam, vocês possam fundamentar nas outras disciplinas de química à frente, tudo o mais que lá estiver, principalmente dentro da química analítica, porque isso vai ser importante para vocês, primeiro, entender esta comitência das reações, saber como preparar soluções e, finalmente, como esses compostos podem se combinar entre si, tá? É isso aí. Então, até agora, tudo bem até aqui? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Está tudo bem até aqui? Pode falar aí para nós. Boa jovem, se vocês não têm mais, se vocês não têm nada a perguntar? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje e, na próxima aula, nós vamos continuar esse conteúdo de química inorgânica, falando da nomenclatura dos compostos inorgânicos, nós vamos nos aprofundar na atria dos eletrodes, que é justamente o desenvolvimento da teoria de Arrhenius e vamos ver também outras teorias ácido-base, como é o caso de Bronsfield-Lowry e a de Lewis, Certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? Então, vou aqui interrompendo a gravação.